Roberto Carlos abre o jogo e entrega como tem lidado com a solidão aos 78 anos, tenho sabido conviver, com a carreira a todo vapor, Roberto Carlos acabou abrindo o jogo sobre a sua vida amorosa e revelou se é ou não vítima da solidão aos 78 anos. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Roberto Carlos continua fazendo um enorme sucesso aos 78 anos da idade e mantém o maior cachê de um artista brasileira para qualquer evento que seja. O êxito na vida profissional também reflete na vida pessoal, já que o veterano afirmou em entrevista recente que está longe da solidão como muitas pessoas acreditam que ele esteja. Em conversa com a revista Ana Maria, o cantor entregou que tem lidado bem com a solidão, apesar se não está tão solitário assim, dando a entender que pode existir um amor secreto em sua vida atualmente. O rei se esquivou do assunto e não deu mais detalhes do que pode estar acontecendo a seu redor, mas fez questão de desmentir uma história. Na semana retrasada, Vera Fischer teve um encontro com Roberto Carlos no cruzeiro Emoções em Alto Mar, e acabou protagonizando um flerte que ficou claro para todos que estavam ali no momento, segundo relatos da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. O famoso fez questão de desmentir boatos de que estaria rolando algo entre eles, e afirmou que a conversa que a loira teve com ele no pé do ouvido foi apenas para elogiá-lo por sua carreira. Aposentadoria o cantor, também na entrevista, esclareceu os boatos de que estaria se preparando para se aposentar. Disposto a aprovar a segunda parte do roteiro do seu filme biográfico, o artista afirmou que vai cantar até não poder mais, ou seja, os fãs ainda estarão servidos de shows e momentos incríveis ao lado do veterano por mais muitos anos. Maus tratos para quem não sabe, Roberto Carlos foi acusado de maltratar algumas fãs em um show no litoral paulista recentemente. O rei entregou flores para as admiradoras que estavam mais próximas do palco e, sem nem encontrar as flores nos lábios, foi jogando para as felizardas. O problema foi que ele perdeu paciência em um momento e disparou. Segura, porra! Vera Fischer roubeu um selinho de Roberto Carlos. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima. Até a próxima.